ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Famílias prejudicadas por incêndio no Petrópolis tentam recomeçar. Um curto circuito pode ter provocado as chamas. Igreja Católica se mobiliza para conseguir doações e ajudar as famílias. O clássico Fla-Flu é cancelado em Manaus. Desarmamento Infantil, campanha quer evitar contato de crianças com brinquedos que estimulem a violência. E ainda, campanhas arrecadam brinquedos para distribuir em comunidades carentes da capital no dia 12 de outubro. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Hoje foi dia de recomeço para as famílias que perderam tudo ontem em um incêndio no Petrópolis, zona sul da capital. Elas viveram momentos de sufoco na noite de segunda-feira. O incêndio começou por volta das seis e meia da noite. O desespero foi grande. Os moradores tentavam salvar o que podiam. Alguns conseguiram, outros perderam tudo. Eu estava na casa de uma amiga minha, eu acabei de sair do trabalho, aí eu estava assistindo televisão lá e, de repente, eu vejo notícia lá no jornal que uma casa estava pegando fogo em Petrópolis e, quando eu vi, era minha. Aí eu liguei rapidamente para minha mãe, né, para saber se era mesmo. Aí, quando eu liguei, ela disse, meu filho, a casa está pegando fogo. Aí eu fiquei desesperado, peguei um mototaque, cheguei aqui e já estava assim. Na verdade, eu não estava nem em casa, quem estava era só meu marido. Quando eu cheguei a casa, eu já estava pegando fogo todo. Segundo testemunhas, o incêndio começou em uma fábrica de estofados que funciona atrás do beco. Nós estávamos aqui do lado, aqui, quando já vimos fogo, já tinha iniciado fogo, foi quando nós já fizemos um alarme todo, a situação toda, né, e está aí o estrago que aconteceu, né. O acesso ao beco é pela avenida Paulo VI. A polícia militar esteve no local. Também foram acionados o Manaus Trans para dar apoio ao trânsito da área e a Amazonas Energia para desligar a fiação. Durante a ação dos bombeiros, seis viaturas de combate a incêndio e duas unidades de resgate foram usadas para conter as chamas. A primeira viatura chegou muito rápido, as demais atrasou em virtude do trânsito, do horário, né, que vieram viaturas de vários postos. Mas chegou a tempo de a gente conseguir controlar as chamas e impedir que isso se propagasse por todas essas residências que estão aqui perto. Quinze famílias ao todo foram prejudicadas. Seis casas foram atingidas. A nossa equipe voltou ao local hoje pela manhã. Foi por causa dos gritos da dona do terreno que seu Eduardo percebeu que alguma coisa estava errada. Pode acreditar, aqui era o galpão que ele trabalhava. Tinha uma fábrica de estofados. Na hora que ele fazia a entrega de um sofá, um caminhão que pegava o produto bateu nos fios de eletricidade, o que causou um curto circuito. O fogo se espalhou rápido porque a espuma, né, estava tudo seco a madeira, espuma seca, espuma tudo seco. E foi rapidamente a devastação. Ele teve queimaduras de segundo grau por causa do fogo. Agora, andando pelos escombros, Eduardo tenta achar o que sobrou. Mas tudo o que ele conseguiu com o trabalho virou cinzas. Eu reformava sofá e colchão em cama box. Esse era o meu serviço. E agora eu não sei para onde é que eu vou, não sei para onde é que eu vou mesmo. Tudo virou cinzas mesmo. Tinha pedaços de sofás, eletrodomésticos, papel, roupas e até vidros quebrados. Além do seu Eduardo, mais 14 famílias foram atingidas por conta do incêndio. Seis casas ficaram totalmente destruídas. E entre os escombros, a esperança de recomeçar. Mas isso só será possível através do trabalho da Prefeitura e da Defesa Civil, para saber se eles continuam aqui no local. O filho da dona do terreno disse que as casas foram condenadas pela Defesa Civil. Eles vieram aqui, conversaram com a gente, cadastraram toda a gente no aluguel social, né. E estamos esperando uma resposta agora de manhã deles, que eles vieram de se encontrar aqui para ver o que vai ser resolvido agora, daqui para frente. E por enquanto a gente está morando na casa de parentes, de amigos, pedindo ajuda, assim, de roupa, qualquer coisa que possa dar para a gente. Uma das casas foi de line. Na hora que o fogo se espalhou, a pilha de três meses estava dentro do quarto. Eu saí tão no desespero, quando eu vi o fogo, eu fui direto para o quarto. Minha neném chegava a ver eu se batendo todinha, ainda bem que ela está viva. Os técnicos da Defesa Civil fizeram o cadastro de sete famílias ontem. Hoje a gente está aqui para pegar as famílias que foram cadastradas e fazer um levantamento no terreno para verificar onde cada família morava. A princípio foram seis residências e cada residência dessas tinha três a quatro famílias dentro. Identificar o que eles perderam e verificar se eles eram inquilinos ou proprietários para fazermos os encaminhamentos para os benefícios eventuais, que alguns já foram entregues ontem, que foram colchões e cestas básicas. E a questão do auxílio aluguel, que é um auxílio temporário e eventual para situações de calamidade pública. Por pouco, Samara conseguiu escapar. A esperança agora é que tudo possa ser reconstruído. A esperança é construir aqui de novo e continuar a nossa vida de onde parou, né? Começar. Recomeçar tudo de novo, do zero. E além da assistência da SEMAG, a paróquia Santa Catarina de Sena, que fica ali perto de onde o incêndio aconteceu, faz uma campanha para arrecadar doações. Tudo vai ser destinado às famílias. As sacolas ainda são poucas, mas ajuda vai ser grande e tem vindo de toda a cidade. A igreja Santa Catarina de Sena, que fica próximo ao local do incêndio, tem recebido as doações e distribuído para as famílias. Frei Manuel é quem tem coordenado o trabalho. Quem não puder vir até aqui, ainda tem como fazer a doação. Graças a Deus, tem sido até boa a recepção e temos recebido muitas ligações de pessoas que nos chamam para buscar. Itaciara, que mora aqui perto, viu toda a agonia na hora do incêndio. Ela doou alimentos e material de limpeza. Primeiro foi o desespero das pessoas, né? Eu estava na frente de casa e assim, o fogo estava muito alto, as pessoas correndo desesperadas. E se a gente pode ajudar, a gente ajuda. A ideia é arrecadar o máximo de doações, desde alimentos a colchões, além de roupas, eletrodomésticos e outros objetos. As famílias que moravam nessa área são de baixa renda. Muitas levaram anos para construir as casas. Eles já fizeram uma reunião e decidiram que não vão sair dali. Caso a área seja liberada pela defesa civil, eles vão precisar de material de construção para reerguer as casas. Eleições, o deputado estadual e candidato a prefeito derrotado no primeiro turno, Serafim Correia, anunciou na tarde de hoje que vai apoiar o candidato Marcelo Ramos do PR no segundo turno para prefeito de Manaus. Serafim recebeu 113 mil votos no primeiro turno e disse que vai apoiar Marcelo porque ele se comprometeu a adotar cinco propostas dele, entre elas a garantia da meia passagem para estudantes e o reestabelecimento da integração temporal. E agora fiéis católicos fizeram uma procissão hoje em homenagem a São Francisco de Assis. Hoje é o dia do santo protetor dos animais e um dos mais populares da igreja católica. Nós vamos agora ao vivo ao bairro que tem o mesmo nome, São Francisco, a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Pois é, a procissão de São Francisco, como você mesma disse, o santo que é popular e muito querido pela igreja católica, o santo que também é conhecido por ser o protetor dos animais e da ecologia, saiu aqui da igreja que leva o nome dele, percorreu algumas ruas do bairro São Francisco, na zona sul da capital. Os fiéis estavam aqui reunidos, entoando cânticos, fazendo rezas, acendendo velas e daqui a pouquinho eles vão voltar da procissão e vão assistir a uma missa campal aqui no estacionamento da igreja. Inclusive já tem alguns fiéis que já estão acomodados esperando pela celebração do padre José Sabino, que é pároco da igreja. E olha, hoje o dia foi cheio de programação e começou cedo, viu? Pela manhã teve a tradicional bênção dos animais, agora à tarde a procissão, daqui a pouquinho a missa campal e para encerrar as celebrações em homenagem ao São Francisco, vai acontecer aqui no estacionamento da igreja o último arraial do ano. Eu fico por aqui, Marcela, e volto com você ao estúdio. Obrigada, essa foi a Sara Lencar, lá do bairro de São Francisco, na zona centro-sul de Manaus. Daqui a pouco o clássico Fla-Flu é cancelado na capital. E ainda, campanhas arrecadam doações para crianças de comunidades carentes. Nós voltamos já. Música Música